Padre, eu trabalhei muitos anos com jornalismo policial e, infelizmente, eu vi muita gente ser executada. Muita gente. Umas gente voa, outras nem tanto. Mas quem é gente pra poder julgar? Nos meus últimos anos, começou a me incomodar a opinião da população. Por exemplo, uma vez eu fui cobrir um assassinato lá em São Diogo, onde o cara foi assassinado com 50 tiros. Alguém matar alguém com 50 tiros é porque tá com bastante raiva. E aí esse cara foi morto dentro do carro. Aí cercaram a rua, aí eu tava lá. Aí para um cara atrás de mim e fala assim, isso aí merecia morrer mesmo. Quantas mães ele já fez chorar? Aí eu falei, pô, irmão, a gente nem sabe o que foi que aconteceu. Aí passa cinco minutos, chega a mulher do cara que morreu grávida. E ela desaba no choro. Aí daqui a pouco chega a mãe do cara. Onde foi que a gente errou pra alguém celebrar a morte de alguém, igual já cansei de ver na rua e provavelmente o senhor também. Deve, inclusive, sofrer ataque relacionado a isso por defender essa pauta. Nós vivemos uma sociedade, o Papa Francisco, ele tem insistido muito nisso, né? Que é uma sociedade idolátrica, né? E onde a vida humana e a vida de toda criação pouco importa, pouco vale. E essa lógica mercadológica, né? Que sustenta uma sociedade idolátrica, uma lógica individualista, meritocrática, ela faz com que as pessoas desenvolvam essa percepção, ou esse sentimento em relação ao outro, né? Então, assim, é a primazia do indivíduo sobre a coletividade, uma primazia absoluta. O que importa é a minha opinião, o que importa é o meu pensamento, o meu jeito de ser, o que importa é a minha vida. A vida do outro pouco significa ou nada significa pra mim. Então, cada vez mais a gente vê, né, práticas que reforçam o discurso de ódio, a começar pelo próprio presidente da república e seus familiares, né? Esse discurso de ódio que é alimentado através das redes sociais, das fake news, né? Essa ascensão política de pessoas com discursos grotescos que a gente... Onde a gente poderia imaginar há 15, 20 anos que a gente teria na Assembleia Legislativa um deputado oferecendo dinheiro pra alguém tirar a vida de alguém? 10 mil reais, hein? Entende? Então, isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Isso é uma afronta ao processo civilizatório, né? Nós avançamos muito enquanto humanidade, enquanto sociedade brasileira, pra agora a gente retroceder dessa forma dantesca que tem acontecido nos últimos anos, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente vê que cada vez mais as instituições e as pessoas, elas vão se desumanizando, né? Então, e a gente acaba entrando nessa ciranda aí de violência e de morte, onde a vida humana pouco vale, né? Outro caso curioso que aconteceu essa semana, que impactou muito, chamou muito a atenção, né? É um morador de rua que presencia uma pessoa se afogando, pede por ajuda, é ignorado, é ignorado e a pessoa morre, porque ninguém deu crédito àquela pessoa que estava ali pedindo ajuda, né? Então, olha o nível que nós chegamos de desumanidade, né? O morador de rua, ele está invisível, né? Foi a partir dessa pauta que instigou a gente trazer o senhor aqui. Então, ele não está invisível, o Estado sabe muito bem onde ele está. O morador de rua, ele é monitorado, o morador de rua, ele é catalogado, o morador de rua, ele é perseguido e ele também é executado, né? Então, assim, nos últimos anos, a gente tem feito um enfrentamento muito grande aqui no município de Vitória, na Grande Vitória, né? Contra a política de higienização, né? O poder público não quer lidar com a população de rua porque enfeia a cidade, porque vai ter custo, porque vai dar trabalho, né? Então, assim, querem tirar os moradores de rua dos seus espaços, né? E para isso inventam um discurso de criminalização, uma narrativa de criminalização, né? De uma ameaça à segurança pública e às pessoas de bem, né? Como se a gente pudesse qualificar quem é do bem e quem não é do bem, né? Esse termo, ele é meio que absurdo, né? Então, é um termo maniqueísta que em nada condiz respeito com o ser humano, né? Porque todos nós temos potencial para o bem e para o mal, depende das escolhas que a gente faz, né? Não é porque eu sou padre que eu sou um cidadão de bem, muito pelo contrário. O que tem de psicopatas e pessoas perversas nas instituições religiosas não são poucas, né? Então, assim, a história mostra isso, né? E acontecimentos recentes também demonstram isso, né? Então, não é porque você está legitimamente ancorado numa instituição que isso te torna você uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, né? Então, a gente precisa ter muito discurso com isso, né? Mas o fato é que a população de rua, ela é totalmente desprezada, tanto pelo poder público como por boa parte da sociedade. Pode ir por pé!